Hoje eu vou falar desses dois belos atores que quando aparecem deixam todos enlouquecidos e coincidentemente tiraram fotos com seus lindos dogs. Jan Yaman ontem participou de um grande evento e o pessoal não deixou passar batido o visual do ator que lembrava muito um dos seus personagens favoritos do grande público no Pássaro Madrugador. E eu vou mostrar para vocês vídeos e fotos não apenas do evento mas tudo o que rolou entre hoje e ontem no finalzinho da noite. E Kiran Bursin também anda bastante agitado com a sua agenda, deu entrevistas, falou sobre Rander Aichai, está numa campanha super importante em prol da igualdade de gênero e fez uma sessão de fotos belíssimas. Também vou mostrar para vocês todos os detalhes. Tem fotos e vídeos mega especiais, então fiquem ligados. Mas antes disso eu vou pedir para você e é muito rápido aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora saber então todos os detalhes desses gatos turcos. Vamos começar então falando do ator Jan Yaman que ontem, como eu falei, participou de um grande evento. Vamos ver como foi esses momentos finais do evento, o Jan saindo de lá. Aqui vocês podem ver Jan se despedindo do local, dando aquele tchauzinho para os seus fãs. Tudo certo, foi um grande evento, não rolou tumulto como nas últimas vezes, teve seguranças, né? Então foi bem tranquilo, conseguiram acalmar as pessoas e deu tudo certo. Aqui para quem não viu foi a chegada do Jan, tem vídeo no canal completo. E esse vídeo não poderia deixar de passar ele e seu dog. E aqui Jan com seus amigos inseparáveis. Aquele momento de humor. Jan que considera esses amigos como anjos, né? Anjos da guarda, já que protegem o ator. E agora, esse próximo vídeo é o Jan mandando uma mensagem em turco para quem está com saudade de ouvir o ator falando nessa língua belíssima. Agora vamos falar de Keramburs, que deu uma entrevista, falou de variadas coisas. Mas claro que falou sobre ela, Hande Aichai. Deu para ver que ele ficou um pouquinho tenso quando falou da Hande, mas rasgou elogios como sempre. Dizendo que ela é uma pessoa muito interessante, modesta, positiva, sensível. Chegou a frisar que ela é extremamente divertida. Que ela é uma pessoa fantástica, simplesmente maravilhosa. Prometo trazer para vocês mais detalhes dessa entrevista especial do Keram. Mas agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho de alguns vídeos mostrando tudo o que rolou nos ensaios do Gato Ruivo. Tchau, tchau. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo feito com muito carinho para vocês. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!